Amigos, mais uma vez gravando um vídeo para vocês, certo? É inscrito no canal? Não é? Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, certo? Um abraço para você que está vendo esse vídeo E hoje um vídeo sobre Forro de placa de lã de vidro Lã de vidro, certo? Termoacústico Então vocês vejam esse vídeo até o fim Que eu vou estar falando o tipo de forro que a gente vai estar utilizando, certo? A gente também vai estar passando para vocês As técnicas para vocês estalar Então vejam o vídeo até o fim Legal? Então vamos para o vídeo e roda a vinheta Então amigos, eu vou apresentar para vocês o produto que a gente vai usar Na solução sonora e acústica Termoacústico A gente está usando uma placa fabricada pela Isolver 60x60 É da Prisma Decor A Prisma Decor é uma solução sonora Para quem busca desempenho termoacústico E também é uma opção em forros decorativos Que evitam reverberação sonora De 0,80CNR E ela mantém o ambiente acústico confortável Legal? E ela está disponível em três opções Véu de vidro branco Véu de vidro texturizado Véu de vidro preto E ela pode ser utilizada em escritório Pode ser utilizada em consultório Em estúdios Pode ser utilizada em residência Que é o nosso caso aqui E etc Então é isso daí Então galera Aqui está o local Onde vai ser feito o forro De fracas Acústica, certo? E Aqui está o material É uma fraca Essa é a de véu De vidro branco 60x60 É o que a gente está utilizando A de cor Prisma Deporte E Fabricado pela Isoverse Legal? Feita com vidro reciclado Isso é muito importante Sobra de vidro Então a firma A fábrica Isoverse Faz essas tacas De lã de vidro reciclado Certo? Então é isso daí Agora Chegou a hora de eu passar A voz A palavra Para o profissional Que vai executar Esse trabalho Certo? Então é o Carlos Ele vai passar As partes Técnicas para vocês E os materiais Que são utilizados Que vão ser utilizados Nesse trabalho Certo? E ele vai procurar Deixar o mais detalhado Possível Para vocês entenderem Como que é confeccionado Esse trabalho Legal? Então está aí o Carlos Profissional em giz Legal? Então pode mandar Manda bala aí Carlos Olá pessoal Eu sou o Carlos E em parceria Com o nosso amigo Do Truque de Mestre O Sérgio Muito obrigado Pelo convite De estar participando Aqui no seu canal E eu vou dar Uma breve demonstração De como executar Esse forro acústico Conforme ele já Descreveu Primeiro Eu vou Mostrar Algumas Alguns materiais Que nós precisamos Para executar Esse forro Por exemplo Nós temos o nível A laser Que ele te dá A precisão Do nivelamento Isso é muito importante A precisão Do nivelamento Do forro Materiais De segurança Nós temos Óculos De segurança Protetor Auricular Você vai precisar Também Do estilete Alicate Tesoura de corte Você vai precisar Também De Parafusadeira Uma linha De marcação Então eu vou Mostrar No passo a passo De como você Pode Usar Essas ferramentas Para que você Tenha Um bom Desentendimento No seu trabalho Tá bom Observe Nesse espaço Conforme o seu Sérgio do canal Truque de Mestre Já explicou Aqui nós já Fizemos uma Pequena demonstração Já demos o início Aqui a esse forro Quais são as etapas Um ponto muito importante Você precisa definir Com o seu cliente Ou com o seu arquiteto Ou engenheiro O pé direito Que seria isso A altura Do forro Depois que você Definir a altura Do forro Outra parte Que é muito importante Você vai definir O eixo Do seu ambiente De onde vai partir O forro O interessante É que você Comece a marcação Do eixo da sala Para as laterais Se o seu cliente Quiser placas Todas inteirinhas Sem nenhum recorte Então o que você Vai fazer Você vai pegar Do meio da sala Para as laterais Digamos que você Chegou na lateral E deu Uma sobra Por exemplo Uma sobra De 30 centímetros Então Nesse 30 centímetros Você pode fazer Se você quiser Um complemento Em forro De drywall Assim você tem Placas Inteirinhas Sem nenhum recorte Neste caso aqui Foi combinado Com o cliente Ele nos autorizou A começarmos Desse canto Para cá As sobras Ficariam ali E daqui Para lá Porque lá também Tem um costineiro Então Olha as dicas Importantes Que eu vou dar aqui Aqui nós temos Uma longarina Já com O tirante O regulador Olha Como que é fácil E você tem Por exemplo Várias formas De prender Esse tirante Lá no teto Você pode usar Parafuso e bucha Como você pode ver Você pode Usar A ribite Ou você pode usar Também um pino Com roscas Você tem Várias opções De poder Prender Esse sistema Lá No teto Uma dica Que é muito importante É esta aqui Na hora de você Escolher o parafuso Que vai prender Este forro Isto aqui é muito importante Para que o seu forro Não fique desnivelado A vez você acha Um parafuso Com a cabeça Tão pequena E ele acaba Escapando E seu forro Fica Desestruturado Tá ok Eu falei um pouquinho Do forro Daqui de baixo Mas eu vou Mostrar Lá de cima Um processo Mais definido Observe Como vocês podem ver Aqui nós temos As longarinas Que já foram colocadas Todas no nível Nós temos O tirante O regulador Nós temos também As travessas Que são Bem fáceis De colocar Por exemplo Em cada longarina Dessa aqui Existe um orifício Que é muito fácil De conectar Olha Observe Dá muito certo Dependendo do tamanho Da placa Que você vai usar Porque No nosso caso Nós estamos trabalhando Com a placa Acústica Decorativa Conforme o senhor Sérgio do canal Truque de Mestre Já falou Mas existe placas Com outros tamanhos Também Da mesma empresa Isolver Então Dependendo do tamanho Da placa Que você vai usar Essa longarina Ela se ajusta Ao tamanho Da placa Que você vai usar Aí como vocês já Viram Toda a parte De fixação Uma coisa Que é muito importante Que eu vou mostrar Aqui Depois que você Tirar o nível Use uma linha De marcação Aqui no caso Eu usei uma linha De marcação Na cor Vermelha E normalmente Eu uso Por exemplo A parte inferior Da cantoneira Para garantir O nivelamento 100% Isso não pode Dar errado E para você Tirar o nível É muito fácil Você pode identificar A altura Que vai ser O seu pé direito E ora Existem várias formas Para você Prender Esse nível A laser Para garantir Um bom nivelamento Do seu forro Tá bom? Aproveitando Que eu já estou aqui Mostrando um pouco Desse forro Removível Que são as placas Removíveis E lã de vidro Da Isolver Foi determinado Que nós começaríamos Esse forro De lá Para cá Então observe Que aqui Ficou uma tira De aproximadamente 30 cm Isso porque Aqui nós vamos ter Um cortineiro Observe Deixamos um cortineiro Aqui Com 15 cm De largura Fizemos 15 cm Por 12 cm Mais ou menos E o interessante Nesse cortineiro Na parte superior Eu fiz um reforço De madeira Quando você for fixar A sua cortina Você tem uma base Sólida Para garantir Uma boa estrutura Para a sua cortina Não desprender Ou não cair É isso aí Então nós Esperamos que você Tenha gostado Desse vídeo E se você tiver Alguma dúvida Você pode me encontrar Neste canal Truque de mestres Ou você pode Por exemplo Você pode ligar Para mim No 119-6061-3168 Ou no meu e-mail carlosdecorador Arroba gmail.com Muito obrigado E um forte abraço Galera Então agora vamos ver Como que ficou o forro Com a praca Termoacústica Da Isover Como eu já disse No começo do vídeo Essa é a praca Véu de vidro branco Tá vendo Então como o Carlos Disse para vocês Saiu inteiro Aqui da Da minha esquerda E jogou Um recorte Lá para Para a direita E também Da onde eu estou Aqui para a frente Saiu com a praca inteira E jogou um recorte Lá na frente Aonde é um cortineiro Certo Então já Tá também aqui A parte luminotécnica A lâmpada Que colocou Aqui Pode ver Aqui O cliente Conseguiu achar Exatamente Do mesmo tamanho No vão da praca Tá vendo Então ficou legal Ela ficou Visualmente Legal Por causa Que O mesmo vão O mesmo tamanho Que tem a praca Que ela tem 60 por 60 É a mesma coisa É a lâmpada Que está ali no meio Certo Então é isso Daí O cortineiro Também aqui Como o Carlos Disse Ele tem 15 por 15 Certo Só falta Dar um acabamento Nele com massa Corrida Vai Ficou legalzinho Então é isso Daí Vamos fechar O vídeo Certo Agradecer Você Que viu Esse vídeo Até o fim Logo mais Nós vamos Estar falando Da manta De lã De vidro Certo Então fique ligado No canal Truque de mestre Que nós vamos Dar alguma dica Sobre a manta De lã De vidro Certo Então Um abraço Para você Deus que abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo